Ei pessoal, bem vindo ao canal! Hoje eu estou aqui na cidade de Ribeirão Preto Estou aqui na casa do vovô Chico Ele vai me dar umas coisinhas aqui, as antigas Bora conferir o vídeo Pessoal, eu estou aqui na casa do vovô Chico Aqui, vou mostrar o vovô Chico Aqui Chico, fala um oi para a galera aqui Alô turma, vem para cá também, todo mundo Ele vai falar para a gente desses itens aqui Que é bem bacana, são bem antigos São bastante antigos mesmo Temos aqui uma lamparina Para quem conhece esse item aqui há bastante tempo Uma lamparina Depois ele vai falar aqui para a gente de que ano que é De quem que eram esses itens Aqui também tem uma... Não sei muito bem o nome desse item aqui Aqui nós temos também uma chaleira Uma chaleira Esse aqui com certeza é bastante antigo Era um ferro de passar roupa Ferro de passar roupa O caldeirão também inclui de ferro Ó Isso aqui parece que é uma panela de cerâmica Tem essa outra panela também de ferro Tem também aqui essa máquina de cortar carne ó Aliás, de cortar carne, ou de moer carne Aqui Uma tábua de moer carne Ela fica, ela funciona assim ó Ela fica aqui ó E aí a gente Aperta aqui embaixo aqui ó E bora botar a carne aí para moer ó Moer carne De moer carne E essa daqui também ó É uma de moer café Ó Também funciona da mesma forma né Coloca aqui ó Na base né Aqui ó Funciona assim ó Essa é de moer café Mas Ela tá firme aqui né Não tá Não tá rodando Acho que provavelmente precisa de uma limpeza Mas essa aqui é uma máquina de moer café Aí da década de 70 me parece São itens bem antigos né Imagina que o pessoal deve até conhecer Alguns com certeza não conheço Os mais novos aí não devem lembrar o que são esses itens Esse aqui de passar roupa realmente é É bem antigo ó Então é assim pessoal Antigamente passava roupa com esses ferro aqui ó Ferro a brasa né Você coloca a brasa aqui ó Braseiro de né Antigamente usava muito fogão a lenha Você faz o braseiro Pega as brasas bota aqui E bora passar roupa Esse aqui com certeza é bem antigo Deve ser aí de Na década de 70, 60 alguma coisa é Veja esse que eu lembro bem é bem antigo Esse item aqui eu não me lembro direito Desse tipo de lamparina viu Esse tipo de lamparina aqui eu não lembro Conheço outros tipos de lamparina Mas esse aqui Esse eu não conheço São itens bem antigos mesmo O Chico me fala um pouco desses itens aqui De quem que era esses Essa lamparina Era do meu pai que era tropeiro Tropeiro Chico É tropeiro que transportava cargas no lobo do muro né Certo Então é bem antigo esse item aqui Não Isso é de mais de 200 anos Isso Era do meu filho da rua Entendi E esse ferro O que é que é esse ferro? Era da minha boa também Ferro de passar roupa É Eu tô falando com o pessoal aqui Que é um ferro bem antigo Deve ser na década de 60, 70 Ah Esse aqui tem mais de 100 anos É né É bem antigo mesmo É bem antigo Esse aqui Esse aqui não é tão assim É antigo mas É Deve ser na década de 70 Ah 70 alguma coisa assim E com certeza vai durar muito tempo Porque esse aqui é ferro Não acaba mais Exato E essa moedura de café Chico De banho café De que ano que é? Mais uma Ah tem mais de 100 cigarros da aula né Antigo né É É Então é isso aí pessoal Alguns itens aqui da casa do vovô Chico Que agora vai fazer parte lá da Da minha casa Beleza? Então o vídeo de hoje Quem gostou do vídeo deixa aquele like Se inscreva no canal Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto